Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseiro. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago Gomes. Aqui no canal eu resolvo provas de matemática e raciocínio lógico de concursos. Também posto conteúdos relacionados a concursos sobre bancas e resolução de questões a vuz. E resolvi agora uma prova de raciocínio lógico do concurso realizado pela Banca IBGP. É um concurso de nível médio. Para os cargos de nível médio eu vou estar usando aqui a prova de atendente comercial, mas são quatro cargos que exigiu só o nível médio. E fizeram a mesma prova. O concurso público foi para o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, município de Ibiá, Minas Gerais. São cinco questões, então vamos para a nossa resolução. Primeira questão aqui é uma questão sobre negação de proposições. Toda vez que cair negação ou equivalência, você tem que identificar o conectivo para poder fazer a negação. Aqui o conectivo é um condicional, nós temos um sim então. Então você tem aí se P, então Q. Para fazer a negação, a negação dessa proposição composta vai ficar P e não Q. Então vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Mantendo a primeira parte vai ficar Carol é alta. Você já pode sair olhando aqui nas alternativas qual que fica Carol é alta. Então você só tem aí duas chances para marcar. Só que uma tem o ou e a outra tem o i. Então você vai ter que a alternativa correta é a letra B. Mas vamos fazer certinho. Aqui vai ficar Carol é alta. Mantém aqui P. E Luísa, como aqui está Luísa não é baixa, para fazer a negação é só tirar o não. E Luísa é baixa. Beleza, fiz a negação. Alternativa correta, sem sombra de dúvida, a letra B. Questão número 12 é uma questão para você observar aqui a imagem. Ele diz o seguinte, é correto afirmar que existem quantos retângulos e quadrados na imagem. Eu vou marcando aqui com um tracinho cada quadrado que eu achar e cada retângulo. Então primeiro eu vou fazer os quadrados. Eu tenho um quadrado aqui maior, que é esse que eu estou marcando os quatro pontos. Esse é o primeiro. Aí você vai ter aqui, ó, quadrados menores. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou colocar aqui cinco tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Até agora achei seis. Mas nós temos ainda, e aí eu vou apagar aqui para poder ficar bem visível. Nós temos ainda três quadrados aí, bem pequenos, que estão meio que camuflados. Que são esses aqui. Um, dois, três. Então já tínhamos seis, sete, oito, nove. Então nove quadrados. Vou apagar os quadrados e vou procurar apenas os retângulos. Os retângulos eu vou marcar com roxo. Nós temos aqui, ó, um retângulo. Dois. Três, que é esse aqui de baixo. E aí você vai ter mais dois que você pode formar, tá? Que são esses aqui. Você pode formar um retângulo aqui, que seria o quarto. E depois mais outro aqui, que seria o quinto. Então até agora de retângulos eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Vou apagar para encontrar o restante. Está faltando ainda. Então nós temos ainda dois retângulos aqui, ó. Tem um retângulo que está bem aqui. E mais outro aqui. Então tem mais dois. Agora a gente soma tudo e vê quantos que deu. Temos aí cinco, com mais cinco, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Alternativa correta, letra C. Eu tenho aí nove quadrados e vou ter sete retângulos. Nove com sete, dezesseis. Alternativa correta, letra C. Questão número treze. Magali resolveu fazer um churrasco em sua residência. E para isso comprou dois tipos de carne. Frango, boi e frango. Sabe-se que vinte e oito pessoas comeram boi. Vinte e oito. Oi. Quinze pessoas, boi e frango. Cinco pessoas comeram apenas frango. Cinco. Apenas frango. E você tem que duas, nenhum. Nenhuma das carnes. Bom, aqui temos uma questão de conjuntos. Você vai fazer o diagrama. Vai começar fazendo pelo miolo e pelo que está fora. Então, eu tenho duas pessoas aqui fora. E eu tenho quinze pessoas que comeram tanto boi quanto frango. Aí você tem cinco pessoas que comeram só frango. Então, aqui eu tenho mais cinco. Quantas sobraram aqui? Se eu tenho que vinte e oito pessoas comeram boi, aqui eu vou ter que colocar treze. Treze com quinze, vinte e oito. Então, somando aí treze mais quinze mais cinco mais dois. Quanto é que vai dar? Eu vou ter aqui treze com mais quinze, vinte e oito. Com dois, trinta. Com mais cinco, trinta e cinco. Alternativa correta é a letra B. Trinta e cinco pessoas foram à festa. Questão quatorze, no restaurante da vovó Naná, usam-se mesas que comportam quatro cadeiras. Se juntarem duas dessas mesas, consegue-se espaço para seis cadeiras. Beleza. Então, uma mesa só, você tem quatro cadeiras. Com duas mesas, vou colocar dois M, você consegue seis cadeiras. Eu vou colocar aqui quatro C, quatro cadeiras, seis cadeiras. Se você tiver três mesas, você vai conseguir oito cadeiras. A pergunta dela é, seguindo esse padrão, é correto afirmar que a quantidade de mesas que se deve juntar, se deve juntar, para que a quantidade de lugares disponíveis, quantidade de cadeiras, seja igual a vinte. Então, ele quer saber aqui, quantas mesas, vou colocar assim, interrogação, quantas mesas eu vou ter que juntar para encontrar aqui a opção com vinte cadeiras. Então, a gente vai interpretar esse resultado. A relação entre mesas e cadeiras. A relação que você tem aqui é o seguinte. Quando você tem uma mesa, você tem um vezes dois, mais dois. Vamos fazer essa conta. Um vezes dois, mais dois, quatro. Uma mesa, vezes dois, mais dois. Agora, eu vou fazer com a segunda mesa. Eu vou ter aí, dois, porque aqui eu tenho duas mesas, vezes dois, mais dois. Vamos ver se dá seis. Dois vezes dois, quatro, com dois, seis. Agora, na terceira. Três vezes dois, mais dois, que é igual a oito. Como eu quero que o meu resultado seja um número de mesas desconhecido, que eu não sei, vezes dois, mais dois, igual a vinte, tem como eu descobrir. Qual é o número que eu multiplico por dois e somo mais dois e dá vinte? Nove. Nove vezes dois, dezoito, mais dois, vinte. Essa é uma das formas. Observação. Como é uma questão de raciocínio lógico, você pode desenvolver outro raciocínio lógico para chegar à resposta. Essa foi a forma que eu encontrei de fazer a resposta de forma mais direta. Beleza? Então, a resposta aqui são nove mesas. Nove mesas seria nove vezes dois, mais dois, que daria igual a vinte cadeiras. E a questão quinze diz o seguinte. No estacionamento do SAAI tem disponível vinte vagas para carros e motos. Sabe-se que todas essas vagas estão preenchidas, totalizando cinquenta e seis pneus. Aí eu vou colocar aqui o carro, eu vou chamar de X, e tem quatro pneus. Uma moto, eu vou chamar de Y, e ela tem dois pneus. Certo? Essa é a lógica que nós vamos utilizar. O que ele está dizendo? Que tem cinquenta e seis pneus. Se tem cinquenta e seis pneus, eu vou ter quatro X, que é cada carro tem quatro pneus, mais dois Y. E como ele fala que as vagas disponíveis estão preenchidas, as vinte vagas correspondem a X mais Y. O número de carro mais o número de motos preenche as vagas. O que nós vamos fazer aqui? Essa equação aqui de cima, dá para ser simplificada. Por quê? Porque todos os números são múltiplos de dois. Então, eu vou dividir ela toda por dois. Dividir por dois, todo mundo. Então, vai ficar vinte e oito, dois X, mais Y. Dividir todo mundo por dois. Dois por dois dá um, quatro por dois dá dois, e cinquenta e seis por dois dá vinte e oito. E aí, agora, a gente vai colocar a outra embaixo. Vinte é igual a X mais Y. O que eu vou fazer? Como eu tenho aqui um sistema de equações de primeiro grau, eu posso fazer qualquer uma das operações entre as equações. Eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar, posso dividir. Eu vou subtrair. Vinte e oito menos vinte dá oito. Dois X menos X dá X. E Y menos Y dá zero. Então, meu X é igual a oito. E quem que é o meu X? A quantidade de carros. Então, eu sei que eu tenho oito carros. Determine a quantidade de carros que estão no estacionamento. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Eu gostaria só de lembrar uma coisa. Resolução de prova, eu não vou dar uma aula. Então, eu vou direto à resolução da questão, subentendendo que você conhece o conteúdo. Caso alguma das questões gerou alguma dúvida, provavelmente é porque você não tem o domínio ainda desse determinado tema. Seja lá uma equação do primeiro grau, um sistema, ou a parte de raciocínio lógico, o que é uma proposição composta. E aí você deixa no comentário qual foi a questão que você não conseguiu compreender. Que aí eu vou direcionar você para um conteúdo, para que você possa ver o conteúdo. E depois você volta para a questão. E com certeza você vai compreender na íntegra. Vejo você na próxima resolução.